Depois quero o cu do Patife. Eu vou comer teu cu. Então, manos, é isso que vocês estão vendo. Estamos gravando como nunca gravei antes. Espero que vocês gostem. O vídeo não pode ser morto assim, não. Olha aí, manos, estamos de volta aqui. Vou fazer um videozinho um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer. Um video com bem menos edição do que eu costumo trazer. É, o que eu costumo trazer. É mentira. Não se preocupem, os videos vão continuar com as edições como é, como eram, como é. Alguém da curva, filho, para a sua conta. Acabou, né? Atrapalhou tudo. Estou com o Matheus, espiadinho. Fala, galera. Fala, galera. Eu falei que o vídeo não ia ter edição, mas provavelmente vai ter algumas ediçãozinhas que eu não resisto, entendeu? Então, essa é uma maneira de eu manter o canal com bastante vídeo. Para a gente poder dar uma melhorada no canal, né, manos. E eu dando treinada no PC também, porque eu estou afim de treinar um pouco a mira. A mira já está meia cavala de vez em quando. Ah, mas assim não dá, filho. Calma aí. É meu. É meu. Vem cá. Eu falei que era meu? Eu falei que era meu! Sim. Os caras do PC não são bons não, tá? Eu só tenho isso a dizer, que a galera sempre falava. Ah, os caras do Cossol é tudo ruim. Nem fodendo! Então, o canal desviado é isso. O Matheus está na descrição, tá, gente? Eu estou com uma PSN no cu do Patife. PSN não. PSN. Que coisa absurda. Eu estou com o nick no cu do Patife. Não sei por que eu coloquei, senão me perguntem, tá? Eu vou ser demitido depois desse vídeo. Certamente que sim. Provavelmente o vídeo que tem corte pra caralho. Vai ter corte pra caralho. Mano, eu estou tentando arrumar um jeito de trazer vídeo de todo dia pra vocês. Então, eu acho que a única maneira é essa. E assim eu ganho mais tempo pra não poder editar os outros vídeos. Pra não ficar parado. Vem cá, filha da puta. Quebrou! Caralho, que desgraça. Você veio com a caminantar, moleque. Você veio com a caminantar pra acertar o drone. Toma no cu, cachorra. Oh, caralho! Val, que desgraçado, que suco. É, carrega, filha da puta. Eu vou ligar um doido pelo mapa, moleque. Todo mundo reclama disso. Eu já vi a Ashe. Opa, tomou. Vai ser 5K se eu levar todo mundo aqui? Eu acho que sim. Mano, mas eu sou meio noob, tá? Se eu morrer, não xingue. Como assim, amigo, viu? Também não sei. Eu emocionei, eu devia ter jogado a fumacinha. É verdade. Eu sei que meu level é alto, eu devia estar com todos os agentes, mas essa conta aqui é cara pra caralho. Eu ganhei ela. Cada agente é 12 mil. É isso aí mesmo, cada agente é 12 mil. É que eu ganhei de um inscrito essa conta. Legal! O normal tava na promoção de 40 reais. O valor dele é 50, exatamente por ser bem mais caro pra comprar os agentes. Ah, pode crer. Peguei esse mesmo na promoção da Steam, 50. 50. Esse cara acaba da peste. Para com essa porra aí! Gravei de cor e saltear da porra do jogo. Tem moco pra aprontar aqui? Como é que é? Aí, mano, tem não, velho. Movozão, né, mano? Obrigado, e aí, mano? Vem pra cá, quem tá com seu jogador, pra aprontar na porta, não tem nada. Capitão, vem pra cá. Eu tô brabo. Mano, tá aí na onde, filhão? A xereca tá sangrando. Morri! Que merda, hein? Pra Tiff, pra Tiff da onde, mano? Ele não ia falar o cu. É verdade. Eu vou trocar esse nome, tá muito zoado. Ainda bem. Matheus, dá um defuso aqui, Matheus. Dropa o defuso aí, Matheus, por favor. Tá, porra! Caralho, tá segura agora. Os matos devem ser ruim, mano. O cara desesperou aqui. Dropa o defuso logo. Desesperado, eu não defuso, caralho. Deixa eu marcar aqui que eu tô com a porra do escudo aqui. Taca a fumaça nessa porra, eu vou parar. Caralho, cara. Eu não ia salvar esse vídeo de novo, eu vou salvar agora, mano. Pega a fumaça aí, Matheus, por favor. Entendeu, mano? O cara é bravo, mano. Só dá um TK nele, como é que ele fica? Brabo, mano. Posso dar TK? É claro. Vai, vai, dá um não, dá um tirinho nele. Ah, ele tá falando contigo, né? Porra, Matheus. Porra, Matheus. Ai, meu cara, peraí, minha cara ficou vermelha aqui, viado. Porra, viado, na moral, vai tomar no cu, viado. Porra, Matheus, eu sou filha da puta. Eu me matou, caralho. Eu vou morrer, velho. Moleque surs. Foi bala perdida, mano. Eu sou imundo, eu sou imundo. Corre, velho, na tela não, velho. Matheus, na moral, tu salvou o vídeo. Eu vou salvar essa porra também, tomando meu cu. Eu sou de olho e vou ser o pilha da puta. Porra, Matheus. Ai, caralho, velho. Ô, na moral. Eu vou ligar o ventilador, peraí, depois dessa eu vou ligar o ventilador. Puta que pariu. Nossa, velho, eu tô morrendo aqui, velho. Olha a minha cara, como isso tá vermelha. Meu Deus do céu. Matheus, na moral, tu me irritou. Volta pro menu que esse cara vai te matar. Eu tô fazendo mal. Vou pegar uma água e já volto. Porra, Matheus. Caralho, Matheus mandou demais, velho. Na moral, vai tomar no cu. E aí, eu tô me irritando. Vamos lá.